Anda a deitar-te O sol alinhado Os almofadas Com fitas de cor Colcha de chita Com barras de flor E a cabeceira Tem um seito alinhado Volta esta noite para mim Volta esta noite para mim Canto triunfado No silêncio se quiseres Manda um recaldo ao ar Que se costuma deitar Ao nosso lado Para não vir hoje Se tu vieres Ponho o meu chai-me Para te servir de coberta E um solitário Ao pé de janela aberta Pus duas razas Que estão a atirar Beijos vermelhos Sem boca para os dar Sem o teu corpo Minha noite está deserta Volta esta noite para mim Pois só é noite para mim Ser agarrada Por teus braços atrevidos Quero o teu cheiro Quero o teu cheiro sábio Neste meu quarto vazio De madrugada Beijo os teus lábios Adormecidos Manda um recado ao luar Que se costuma deitar Que se costuma deitar Que se costuma deitar Que se costuma deitar Ao nosso lado Para não vir hoje Se tu vieres Duas O teu cheiro Eu te amo Eu te amo E eu te amo E eu te amo Aún Eu te amo Eu te amo